Música E o seu adversário, o corner vermelho, representava LG, LG Paz, FDBH, Lucas Pimentão A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Isso! 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 Luka, respira! Soca! Soca! Soca as mãos! Ei! Não! Calhupa! Brasil, o que é? Calhupa! 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 Senta a porta! Senta a porta! Senta a porta! Eso! Senta a porta! O que é isso? Você não sabe usar o governo, eu não vou embora, respira. Vamos, vamos, vamos! Ainda não, ainda não, ainda não! Ainda não, ainda não, ainda não! Ainda não, ainda não, ainda não! Ainda não, ainda não! Ainda não, ainda não! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?